Olá amigos da Rádio Pachola, Grêmio classificado para a próxima fase de Libertadores, sobrou ontem no Paraguai, Libertar 0, Grêmio 3, Grêmio muito superior, time do Paraguai muito limitado, sem poder de ataque E a arbitragem foi de Vitor Carrilho do Peru, muito boa a arbitragem, firme nas suas decisões, primeiro pênalti apitou no campo, na essência, na grama, sem VAR, muito bem colocado Depois o Grêmio mostrou a sua qualidade, a sua técnica, o seu futebol de altíssima qualidade Agora, briga de cachorro grande, grande clássico do Brasil, Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio Até mais, boa sexta para todo mundo, falou Pacholada